O que tá acontecendo com esse baile? Tô vendo que tá geral, suave, tá firmão As mulher tá louca de verdade Essa bala bate, essa bala bate Foi na 17, vai te deixar mais suave Hoje vai ter baile na favela E as mais pervas, vai encostar R7 toca e ela se revela Jogando a tcheca pra lá e pra cá E joga tcheca, joga tcheca Hoje tu vai vir sentando pros meninos da favela E joga tcheca, joga tcheca R7 tá tocando e elas vindo de terra vela E joga tcheca, joga tcheca Hoje tu vai vir sentando pros meninos da favela E joga tcheca, joga tcheca R7 tá tocando e elas vindo de terra vela O que tá acontecendo com esse baile? O que tá acontecendo com esse baile? Foi na 17, vai te deixar mais suave Essa bala bate, essa bala bate Foi na 17, vai te deixar mais suave É o R7, vai te deixar mais suave E por que, por que, por que, que tá acontecendo com esse baile? Hoje vai ter baile na favela E as mais pervas, vai encostar R7 toca e ela se revela Jogando a tcheca pra lá e pra cá E joga tcheca, joga tcheca Hoje tu vai vir sentando pros meninos da favela Joga Tcheca, Joga Tcheca R7 tá tocando, elas vindo de terra velha Joga Tcheca, Joga Tcheca Hoje tu vai vir sentando pros meninos da favela Joga Tcheca, Joga Tcheca R7 tá tocando, elas vindo de terra velha Caralho, que tá acontecendo com esse baile? Tô vendo que tá geral, suave, tá firmão As mulher tá louca de verdade Essa bala bate, essa bala bate Foi na 17, vai te deixar mais suave Essa bala bate, essa bala bate Foi lá nas casinhas, vai te, bate Essa bala bate, essa bala bate Foi lá no Elipa, vai ficar bem Volta o baile funk de rua, volta daquele jeitão Vai te deixar mais suave Essa bala bate, essa bala bate Foi na 17, vai te deixar mais suave É o R7, vai te deixar mais suave Por que, por que, por que, que tá acontecendo? Foi lá no Elipa, vai te deixar mais suave É o R7, vai te deixar mais suave É o R7, vai te deixar mais suave É o R7, vai te deixar mais suave